RKA4JL – Olá, tudo bem? Na aula de hoje apresentaremos informações sobre a concordância nominal e a concordância verbal e sua importância para a leitura de textos. Quando estou lendo por lazer ou fazendo minhas pesquisas em enciclopédias, faço uso de inúmeras ferramentas linguísticas para que não tenha dúvidas quanto ao conteúdo. Uma dessas ferramentas é a concordância. A concordância pode ser nominal quando classes de palavras acessórias, como artigos, adjetivos, numerais e pronomes, são usados para caracterizar um substantivo. E, para isso, precisam ter as mesmas características. Você deve estar pensando, mas, professor, eu não lembro o que são classes de palavras. Fique tranquilo, vamos lá. Substantivos dão nomes a tudo. São informações que podem receber detalhes adicionais, feitas por classes de palavras acessórias, como os artigos, que, além de indicarem se o substantivo é masculino, feminino, singular ou plural, podem especificar ou generalizar o nome. Como, por exemplo, os artigos definidos o, a, os, as, e os indefinidos um, uma, uns e umas. Ou também os adjetivos, responsáveis por atribuir características aos substantivos. Uma pesquisa importante não é só uma pesquisa. Tem também os numerais, que podem quantificar nomes ou estabelecer ordem em uma sequência. Dois livros me chamaram a atenção. O primeiro livro que li era sobre energia elétrica. E os pronomes? Eles podem substituir substantivos já mencionados, como em Albert Einstein, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele revolucionou a física. Podem também acompanhar um nome, indicando uma relação de posse, por exemplo. Meu trabalho de ciências vai ficar incrível. Pois bem, agora que lembramos algumas classes de palavras, devemos ter em mente que um substantivo masculino e singular precisa de acessórios, que devem estar também na forma masculina e singular. Essas características das palavras devem ser iguais para que ocorra a concordância entre as classes nominais. A concordância pode ser verbal. Nesse caso, o verbo, classe que expressa ações, estados, fenômenos da natureza, entre outros usos, se relaciona com um assunto. Esse assunto é chamado de sujeito. O sujeito deve estar sempre na mesma pessoa gramatical que o verbo. Por exemplo, eu estudo, tu estudas, ele estuda, primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Vamos ver como a concordância nominal e a verbal contribuem para uma leitura mais clara, sem ambiguidades. Isso é muito importante para quem produz ou revisa textos. Imagine como é importante expressar-se com clareza para quem trabalha com informações, como na mídia, e ideias, como em palestras e debates. Por exemplo, fui pesquisar a palavra trabalho no dicionário. Observe um trecho do verbete. Trabalho, conjunto de atividades produtivas ou intelectuais exercidas pelo homem para gerar uma utilidade e alcançar determinado fim. Ele sempre se dedicou ao trabalho acadêmico. O verbete expõe que trabalho é um conjunto de atividades. Conjunto é um substantivo masculino e singular. Atividades é um substantivo feminino e plural. Quando vemos adjetivos produtivas, intelectuais e exercidas na forma plural, não temos dúvidas de que são informações que se referem a atividades e não a conjunto. Foi a concordância nominal que permitiu a leitura com precisão. Este trecho a seguir conta um pouquinho da vida do grande pintor brasileiro Cândido Portinari. Em 1948, Portinari se exilou no Uruguai e começou a pintar murais com temas históricos, como a primeira missa no Brasil, de 1948, e Tiradentes, de 1949, premiado em Varsóvia, na Polônia. No trecho, a referência a dois murais, a primeira missa no Brasil, de 1948, e Tiradentes, de 1949. O termo premiado deixa claro que apenas um desses murais, Tiradentes, no caso, recebeu a premiação, evitando qualquer outra interpretação. A concordância verbal também deve ser tratada como importante ajuda a quem lê ou escreve textos. Vamos dar uma olhada com atenção em uma passagem sobre dança que encontrei numa enciclopédia. Alguns estilos de dança exigem determinados tipos de roupas, calçados ou adereços. Dançarinos podem usar, por exemplo, armas, máscaras e maquiagem para enfatizar danças de guerra ou de caça. O uso de certos trajes em danças rituais também pode deixar claro que se trata de uma ocasião sagrada. Quando o autor afirma que o uso de certos trajes em danças rituais também pode deixar claro que se trata de uma ocasião sagrada, observe que a forma verbal pode deixar se encontra no singular. Vemos termos no plural, certos trajes, danças rituais. Mas pela concordância verbal entendemos que nem os trajes nem as danças sozinhos tem possibilidade de deixar claro que a ocasião é sagrada, mas sim o uso desses trajes nessas danças rituais. O que permitiu essa interpretação foi a concordância entre o verbo e o sujeito. Veja mais este exemplo. Estava consultando o dicionário e o que li sobre o vocábulo qualidade me chamou a atenção. Qualidade. Conjunto de características que fazem parte da personalidade de um indivíduo e que o diferenciam de todos os outros. Caráter, índole, temperamento. Suas principais qualidades são a paciência e a generosidade. Faltam-lhe as qualidades de um líder. O verbete explica que qualidade é um conjunto de características. Veja, conjunto está no singular, características está no plural, que fazem parte da personalidade de um indivíduo e o diferenciam de todos os outros. Viu os verbos no plural? Então, não é o conjunto, mas sim as características que formam indivíduos com personalidade única. Legal quando a gente entende com clareza o que lê, não é mesmo? Existem casos em que a concordância verbal admite mais de uma combinação. Dizemos que é um caso de concordância facultativa. Se eu digo, por exemplo, o professor e os alunos saíram. Meu assunto ou sujeito são dois. Professor, que está no singular, e alunos que se encontram no plural. Como eles estão colocados antes do verbo, no caso, saíram, só há uma forma correta de combiná-los, que é usar o verbo no plural. Mas se eu fizer uma inversão no posicionamento do sujeito e do verbo, o plural ainda se mostra correto. Saíram o professor e os alunos. No entanto, surge uma nova possibilidade de concordância. Combinar o verbo com o termo mais próximo, no caso, o professor. Dessa forma, teremos saíram o professor e os alunos. Devo reforçar que, embora as duas concordâncias estejam corretas quando há disposição de um sujeito composto depois do verbo, a forma plural é preferível. Outra observação interessante acontece quando fazemos uma enumeração e a resumimos com pronomes como tudo, nada, todos ou ninguém. Veja um exemplo. Festas, jantares, viagens, nada alegrava. Festas, jantares e viagens são o sujeito. Todos os termos estão no plural. Em seguida, eu os resumi com um pronome no singular, nada. O que aconteceu com o verbo? Concordou com o termo resumitivo. Entendeu como é legal ver que a linguagem, quando bem empregada, transmite informações de maneira clara? A concordância nominal e a verbal ajudam muito nesse processo. Então, resumindo a aula de hoje, vimos que a concordância entre termos da frase ajuda na compreensão do que lemos. Ela pode ser nominal quando os termos acessórios do substantivo têm as mesmas características, singular ou plural, masculino ou feminino. Pode também ser verbal, quando o sujeito, que é o assunto, e o verbo combinam no singular ou no plural. Quando o sujeito é composto por elementos no singular e no plural, e esses elementos são colocados depois do verbo, podemos concordar o verbo no plural, que é a forma preferível, mas também no singular, caso o termo mais próximo seja o singular. Em enumerações com o pronome que resuma a sequência, o verbo concorda com o pronome. Que tal aplicar o que aprendemos hoje nas suas próximas leituras e pesquisas? Você pode também fazer as atividades da plataforma. Obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!